A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado Já já se roz dávala. Não, não, não. Eu vou para o colácio, porque não pude. Mas não tenho mais rúb. Mas... 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 Se... Mas... 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 Mas ... Vamos... Vamos não... Des partidas com o ... Vamos... Pと思います... A CIDADE NO BRASIL 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 Fim aqui, gente. Você está aqui, onde eu fui? Não sei se o que você está aqui. Super, super, então você está aqui. Eu te disse, onde você foi. Eu vou, eu ainda vou. Parece que aqui o conhece, não se preocupa. Eu, eu, eu também. Eu também, eu também. Nós temos aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tudo bem. Tudo bem. Obrigada. Dei, muito obrigado. D valuable... Também? Não, não... Auto, não, não... Também. Também. Eu não estou лишь de sense de ver se, dê. Só que está muito bonito. Que se finesse. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. . 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 O que é isso? Então a ponta é de ter que iria. Roda é de ter que iria. Agora eles vão ter uma coisa mais compacta. Se você quiser dar uma receita bom. As pessoas precisam deühl. Você precisa de alguma coisa. Não se자는 em chão que tenha um outro para mais. Tudo bem. Você está sempre. Você está com o casamento da terra. Estou a casa, outra. O que são os homens? Então, espera a gente. O que é isso? Já vovô, já vovô, já vovô, já vovô, já vovô, já vovô, já rádio na走吧. Já vovô, já vovô, já vovô, já vovô eu. Já vovô eu, já vova na escondola,�ally vesnice, de todo momento em dizer que vem Beliço, de immer Ph energía super tutte entre seushos falando estavam prev steht em sua alma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Obrigado.